Dando continuidade aos estudos de rítmica aplicada, com o oitavo vídeo, trata-se de uma música brasileira, um pouco mais complexa, subdivisão com bastante nota, uma fórmula binária e subdivisão de 4 notas por tempo, que seria a semicolcheia, 0,25 do tempo, uma nota dividida em 4, então cada uma vale 0,25, a música é Fato Consumado de Djavan, então o que acontece? Aqui nós temos o primeiro tempo, tem 0,25 de pausa, mais 3 notas de 0,25, segundo tempo, eu tenho a primeira nota e a última, e os dois 0,25 do meio, estão no formato de uma pausa de meio, 0,25 mais 0,25, eu coloquei meio de pausa aqui, então vamos trabalhar só esse compasso, para cada pausa de 0,25 eu vou falar a palavra 1, se tiver duas 0,25 aqui é meio 0,25 mais 0,25, então eu falo por 1, vou fazer diferente aqui, vou fazer assim, vou colocar duas de 0,25, para ficar mais cuidado, aqui é o seguinte, fica assim, ó, a segunda, e a terceira nota, então eu vou fazer só esse primeiro compasso, 1 e 2, 1, papapapa, 1 e 2 e, um tatatata, um tá, 1 e 2 e, um tatatata, um tá, 1 e 2 e, um tatatata, 1 e 2 e, um tatatata, 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 um 1 e 2 e 1 Fui inteiro agora! Como que seria? 1 e 2 e 1 O que ela fala? 1 e 2 e 1 Eu quero ver você mandar Pra mim não é qualquer motivo que abalou coração Fato consumado no Djavan Agora eu já fui direto Bom, detalhei o primeiro compasso Fiz a frase toda Agora eu vou detalhar só o segundo compasso Então como é que ficaria? 1 e 2 e 1 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e Aqui eu tenho um tempo E aqui eu tenho outro Esse primeiro tempo termina com uma pausa E o segundo começa com uma pausa Fica 1 e 1 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 2 e E o outro compasso, só as cinco cheias. Um, e, dois, e. Então vamos novamente fazer inteiro. Um, e, dois, e. Colocando a letra. Um, e, dois, e, um. Você não dá uma razão. Para mim não é qualquer motivo que abala o coração. Então vamos fazendo em pausa. Um, e, dois, e. Um, e, dois, e. Um. Um. Eu estou aqui fazendo as palmas e estou ligado em cada tempo. Esse é o tempo que é essa consciência. Então, tem um detalhe, uma ferramenta chamada ciclosom. Eu já falei em outras aulas. Eu não tenho quatro notas por tempo? Então eu tenho aqui, ó, quatro dedos. Né? Para esse primeiro tempo aqui, uma pausa e mais três notas. Então fica assim. Um, ta, 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 um, ta, ta, um, ta, ta, um, ta, ta, ta. Para esse tempo. Uma nota, duas pausas. Um, ta, um, ta, ta, um, ta, um, ta. Então, um forte abraço a todos, falado. E espero que deixem suas dúvidas para que eu possa esclarecer. Muito obrigado.